O apóstolo Paulo Macedo vem a público e expõe o que aconteceu em novembro de 2017, um ano antes da eleição para presidente de 2018. Ele afirma que, direcionado por Deus, foi a Brasília e ungiu Bolsonaro como presidente do Brasil. Ele afirma que nem mesmo o conhecia, mas Deus disse que assim como Samuel ungiu a Davi como rei de Israel, assim era para ele fazer com Bolsonaro. Ele registrou as imagens e até fez uma carta de posse reconhecida em cartório. Guardou tudo, segundo ele, por ordens de Deus, até o momento certo. Shalom a toda a nação brasileira. Sou pastor há 25 anos e profeta de Deus. No ano de 2017, eu tive um sonho, que nesse sonho aparecia uma pessoa para mim e eu ungia essa pessoa a presidente do país. Acordei, porém, eu não vi a fisionomia dessa pessoa. E eu perguntei, Senhor, esse sonho vem de Ti? Deus falou para mim, esse sonho vem de mim. Eu falei, o que o Senhor quer que eu faça, Deus, como profeta do Altíssimo? O Senhor falou para mim, vai lá no Google e coloca lá pré-candidato a presidente do país. Apareceu o Bolsonaro. Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, nem sabia quem ele era, muito menos deputado federal. Perguntei a Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus falou para mim, vá à Brasília, unge ele, a presidente do país, como Samuel ungiu Davi, a rei de Israel. Logo depois que você unge ele, você dá posse a ele como presidente. Prepara uma carta de posse e você vai dar posse a ele. Imediatamente, entrei em contato com o senador Magno Malta. Nessa época, era senador da República. Fui à Brasília, chegamos no gabinete do Bolsonaro. E ali entrei e pedi ao Bolsonaro que tirasse todo mundo do gabinete. Ficou só eu, Bolsonaro e o Magno Malta. E o Bolsonaro me perguntou o que eu tinha para falar com ele. E ali eu relatei para ele todo o sonho. E ele me perguntou, pastor Paulo, o que eu tenho que fazer para ser presidente do país? Eu falei, Bolsonaro, você precisa se ajoelhar diante do Santíssimo, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu, como sacerdote, como profeta do Altíssimo, estarei te ungindo a presidente do país. Meu Deus, como sacerdote do Altíssimo, estou ungindo Jair Messias Bolsonaro, a presidente do Brasil. E se cumpriu. Componha a mesa com essa presidência. O Excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. Finalizei minha missão, retornei ao meu estado, cheguei ao meu estado, comuniquei aos pastores, à igreja. Reconhecemos a carta de posse no cartório para guardar esse documento. Deus pediu para que eu não colocasse isso nas redes sociais. Esse documento, esse vídeo, ficou guardado até segundo as ordens do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois bem, quando foi agora, recentemente, Deus ministrou meu coração para notificar a nação brasileira, mostrar o vídeo e mostrar a carta de posse para que a nação brasileira tenha conhecimento de tudo que aconteceu no dia 7 de novembro de 2017, um ano antes das eleições para presidente. E o Bolsonaro, ele não é perfeito, como o Davi também não era perfeito, mas Deus escolheu ele para ser o presidente do país. Ele tem colocado Deus acima de todos, o Brasil, enfim, ele tem reconhecido Deus na vida dele, porque ele sabe que sem Deus ele não consegue governar. Todos os ministérios de Iade, seus integrantes, seus pastores, muito obrigado pela confiança, pela fé, pela mensagem que, através do pastor Paulo, chegou agora aqui em Brasília. Estamos juntos e manados num só Deus, para resgatar os valores da nossa pátria querida. Juntos com vocês, ao lado de Deus e com patriotismo, como Davi ou Tinha, quanto Israel, nós seremos uma grande nação. Muito obrigado a todos e a paz em Cristo, sem que esteja em nosso nome. Quero finalizar também, dizendo a vocês que durante todos esses anos, nunca participei de nenhum partido político, não sou nenhum militante. Sou conservador. Família, pátria, princípios. Sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gêneros. Quero finalizar esse vídeo com vocês. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, 14, diz assim, De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro também disse, Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E eu estou aqui em obediência a Deus. Que agora, nessas eleições do ano de 2022, que vocês possam dar continuidade e seguir a vontade de Deus. Que Deus abençoe a nação brasileira. Qual a sua opinião? Fique à vontade para deixar o seu comentário e nunca se esqueça, Cristão também pensa.